Olá pessoal, eu estou aqui com o Firehunter 35 e aí eu vou atender uma pessoa que nos pediu como funciona a parte operacional para ela operar esse Garmin, infelizmente as pessoas postam aí na internet, mas às vezes não fala a operacionalidade, ou seja, se a pessoa tem como ela tem que operar, entendeu? Então a gente vai operar o relógio aqui e você vai ter noção do que, como você vai proceder, tá certo? Nesse botão aqui de baixo, vou começar aqui, esse aqui de cima é o liga e desliga, esse botão aqui de baixo é que vai ligar o menu, aqui no menu você tem o histórico, ou seja, você tem as atividades e os registros, eu não tenho nenhum porque eu acabei de zerar o meu, você também tem alarme, tá? Você quer adicionar um alarme, você adiciona, tá certo? Ele vai te dar aqui o alarme para que você possa acordar de manhã cedo, você põe a hora, né? Os sons, igual o de celular, tá? Igual o de celular, tá? Você pode usar o não perturbe aqui também, tá certo? Que também é uma operação do Garmin muito boa, tá? Encontrar o meu celular, por quê? Porque se às vezes você pede o celular dedicado, você clica aqui que ele vai achar o seu celular, tá certo? O seu smartphone. Aqui é sincronizar, você sincroniza isso aqui, você sincroniza com o aplicativo da Connect, da Garmin Connect no seu celular, tá certo? Eu não aconselho muito não, tá? Eu sugiro vocês fazerem isso manualmente junto ao celular. Aqui você, na parte de configurações, você tem o Bluetooth, você tem a interface, tá? Do relógio, se é digital ou analógico, tá? Você tem o monitoramento, tá? Ele pode monitorar o seu movimento, alertas dos seus objetivos, isso é muito legal, tá? Isso aqui é muito legal. Isso aqui é o alerta de movimento, se você quiser desligar, você desliga. Por que é o alerta de movimento? Você pega e ele vai te dizer se a hora que você tem que se movimentar. Você está muito tempo sentado, você está com ele no pulso, ele vai dizer, ó, tem que se levantar, ele vai vibrar e vai dizer que você quer que ele... Você tem que se levantar para caminhar, tá? Isso aqui, está vendo? É fora da atividade, alerta de objetivo, tá bom? Os sensores, você pode colocar qualquer tipo de sensor aqui, tá? Sensor de peito, aquela cinta cardíaca, Apesar de que ele já tem aqui atrás a recepção do batimento cardíaco que ele faz via pulso, tá certo? Perfil do usuário. Isso aqui você vai colocar tudo. Vai colocar a sua frequência cardíaca, seu peso, sua altura, tá certo? Então você vai dar ao relógio todas as suas informações. O que é o sistema? O sistema onde você tem o idioma desse sistema aqui, Garmin, A hora, o som, a luz de fundo, tá? Quanto tempo ela demora, tá vendo? Automático ou manter ligado, tá certo? Se você vai fazer uma prova noturna, se você entra à noite, não é você que quer saber onde é que você está, quanto ao pace, qual a velocidade, você mantém ligado. Ou então, você pode botar no automático, tá certo? Como eu coloco, no automático. As unidades. Quais são as unidades que você trabalha? Quilômetros por hora, que é o que você vai trabalhar neste Garmin, tá certo? Atualização do software que você vai fazer e restaurar os padrões da Garmin. Ou seja, tudo que você colocou aqui vai apagar, tá certo? E vai voltar para os padrões normais, tá certo? E depois você volta para o seu Bluetooth novamente, tá? Então, essa é a parte de dentro do seu Garmin. Você vai praticar algum esporte? Ok. Então, você clica aqui. Aí você tem corrida ao ar livre. Aqui para baixo, se você clicar nesse botão aqui, você vai dizer o que tem, olha. Caminhada, corrida ao ar livre, corrida ao ambiente interno, que é dentro da esteira, a bicicleta, cardiovascular e a caminhada. Tá? Eu geralmente faço corrida, eu geralmente faço a corrida, não é isso? E a bike. Na parte de esteira eu não faço, eu não levo. A bicicleta, cardiovascular é musculação, tá? Você está fazendo musculação, ele está contando. E a caminhada. Vamos botar aqui em corrida. Corrida ao ar livre. Aí quando você colocar para procurar o GPS, né? Que você clica de novo, aí tem as opções abaixo. Aí você tem o modo de corrida. Qual é o modo de corrida? Livre, corrida com caminhada, ou seja, você corre 30 minutos e caminha 10 minutos. Entendeu? Então você faz o seu critério. Virtual pace. O que é o virtual pace? Você coloca aqui o seu pace, que você quer fazer naquele dia de treino. Por exemplo, eu quero fazer 5,45. Quando ele chega a 5,45, ele dá o bip. Se abaixou de 5,45, ele também dá o bip. Se passou de 5,45, ele também dá o bip. Entendeu? Então ele te orienta o tempo todo para você manter o pace direitinho. Intervalos. Quais são os intervalados? Aqui, ó. 5 de 400, você vai dar um tiro de 5 quilômetros, de 5 tiros de 400 metros, tá? Por um de descanso. Aí você quer editar o treino? Você pode editar. Você coloca aqui o intervalo, quanto de descanso, quanto de aquecimento, tá certo? E você vai repetir esse treino, tá bom? É muito legal isso aqui. É muito usado, né? É muito usado dentro das corridas de pista, né? Aí você tem o modo de corrida. Não é? Aí depois você tem os alertas. Alerta de hora, de distância, de caloria, de alerta de frequência. O que é isso? Cada hora o relógio vai vibrar. Cada distância vai vibrar. Caloria, tá certo? E alerta de frequência cardíaca, aumento de frequência cardíaca. Tem pessoas que gostam. Tem pessoas que gostam de trabalhar com o relógio na frequência cardíaca, certo? Então, aí nesse caso, ele coloca a frequência cardíaca ali. Quando começa a ultrapassar a frequência cardíaca, já começa a bipar. Tá? Campos de dados, né? Você tem a página 1 e 2. Sendo que nessa página 1 tem a distância, o tempo e o ritmo. Tá certo? Aí você tem... Eu coloquei dessa forma, tá? Aí você tem a página 2, que é a frequência cardíaca. Você tem a frequência cardíaca, tá certo? E aqui embaixo você tem o número de calorias que você perdeu. Perdeu. Eu nunca mexi nisso, eu deixo isso aí do jeito que tá. Aqui é a autopause. O que é a autopause? Você pega, quando você para, o relógio para também. Evita de você ficar ligando e desligando. E você evita também de você cometer algum erro e salvar sem querer o treino. Ou também acabar a bateria mais rápido. Tá? Porque acaba a bateria mais rápido. As voltas, autolap, tá? E tecla de volta. Isso aqui é com as voltas que você fez na sua corrida. Certo? Ah, eu vou dar tantas voltas. Aí você já tem aqui o número de voltas. O ritmo e velocidade. Qual é o seu ritmo? Tá? Você tá querendo o que que apareceu lá na frente? Ritmo ou velocidade? Eu gosto de botar ritmo, que é o pace. A velocidade já vai dar o movimento aberto. Tá? Então é isso. Isso é o modo de corrida. Tá certo? Como eu te falei. Isso é da corrida. Você tem agora também a bike. Que eu gosto de usar muito a bike. Não é? Também tem intervalos da bike. É a mesma coisa. Você vai dar cinco tiros de um quilômetro. Tá? E vai descansar um minuto e trinta. Aí você também pode mexer. Tá? Aqui, nos alertas. Nos alertas. Na hora, na distância. Tá certo? Quando dá a distância, não é? Você liga, tá vendo? Você liga. Quando dá a distância de X, de X, aí você... Ele vai chamar você e vai dizer, ó, tá com a distância tal, tá com a frequência cardíaca tal. Você entendeu? Então, a gente tem um controle maior. Então, a gente tem um controle maior, tá certo? Você tem um controle maior dos alertas na bicicleta. Que é parecido com os da corrida. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Página 1, distância, tá? Eu mantenho a mesma. Tá? A página 2 também. Auto-pause. Auto-pause. Eu não costumo fazer auto-pause na bike. Entendeu? Eu não costumo fazer auto-pause na bike. As voltas é tudo igual aqui, ó. Ritmo e velocidade. Tá? Eu gosto de usar ritmo. Tá? Mesma coisa. Então, quem vai usar esse relógio, tá? Quem vai usar esse relógio... Tá vendo? Ele não tem nada no cardiovascular. Se você vai usar esse relógio para cardiovascular, não tem nada. Não tem nem GPS, tá vendo? Ele só monitora o tempo que você vai ficar fazendo a sua musculação. Tá bom? Tá vendo? Ele já entra no iniciar direto. Ele não entra na troca. Tá certo? Ele não entra na troca da coisa. Caminhada, a mesma coisa. Tem as opções da caminhada, que são os alertas, campo de dado, volta, velocidade. Tá vendo? Ele tá a mesma coisa. Uso. Aí tá. Uso em ambiente. Uso em ambiente. Tá vendo? Ambiente interno. Ambiente interno. Aí, o que que acontece? O que que é ambiente interno? É quando você tá andando na esteira. Tá certo? Você anda na esteira. Então, ele tira o GPS para não gastar a bateria do relógio. Bacana isso, não é? Então, é isso aí. Bacana mesmo. Corrida ao ar livre. Corrida em ambiente interno. Que é também, no caso, na correr em cima da esteira. Tá? A mesma coisa, ó. Modo de corrida. Aí, ele vai te dando. Tá vendo? Livre, corrida, virtual pace. É a mesma coisa. Você vai correr em cima da esteira. Tá bom? Isso é a operação básica do relógio. Tá? Operação básica do relógio. Você que tem um reloginho. Esse Garmin é excelente. Eu uso esse Garmin já tem uns dois anos. Ele não me deu defeito. Ele pega o GPS com maior tranquilidade. Tá bom? Então, é isso aí. 4Runner 35 da Garmin. Tá certo? Esse, eu não fiz, como eu te falei, eu não fiz nenhuma parte técnica. Eu só fiz a parte operacional do relógio. Porque me solicitaram, não é? Me solicitaram e aí eu fiz esse vídeo. E eu vou colocar disponível no meu canal. Beleza? Se não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Clica na sinetinha aqui embaixo. Para receber as nossas atualizações. E esmaga aquele like. Super importante. Que só vocês sabem dar. Tá bom? Um forte abraço. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí